A seguinte história de superação começa com a terrível dor da perda. Aos 17 anos, Eddie Jr. viu todos os sonhos da vida se afundarem em lágrimas. O ex-atleta de futsal teve uma das pernas amputadas em decorrência de um tumor maligno. Tudo parecia perdido, quando por ironia do destino, o jovem rapaz ganhou a oportunidade de sonhar novos sonhos. Tinha um sonho de ser jogador de futebol e hoje eu sou seleção brasileira. É um orgulho para minha mãe, para minha família, para meus amigos. E para mim é muito importante, o basquete é uma coisa muito gostosa de se jogar e é uma coisa que eu amo. Aos 33 anos, Eddie Jr. é destaque no basquete paralímpico. Treina todos os dias da semana na quadra poliesportiva do IFRN. E por causa de todo esse esforço, conquistou vitórias importantes na carreira, além do reconhecimento internacional. Eddie Jr. é bicampeão sul-americano de basquete paralímpico. Nas duas edições que competiu pela seleção brasileira, ele venceu a Argentina e se manteve invicto. Agora tem a chance de realizar o maior sonho de sua vida, participar dos Jogos Paralímpicos pela primeira vez. O sonho, meu sentimento é aquele sentimento bom, gostoso, de representar o meu país, entendeu? Pelas condições que a gente está, mas assim, eu sou brasileiro, eu amo meu país, entendeu? Então isso aí é uma coisa muito importante para mim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.